E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu não ia falar sobre isso, mas, cara, no Instagram foi um tal de mandar mensagem faz um vídeo sobre Black Friday, o que você estudar Black Friday, quais são as suas expectativas pra Black Friday. Todo mundo pergunta pela Black Friday. Eu tenho feito nos últimos anos, geralmente aparece no Conselhos Lúdicos, ano passado eu fiz um plantão pelo Instagram, né, mostrando os descontos que estavam rolando pra galera, mas eu decidi fazer esse vídeo, porque tem muita gente que chegou nova no canal por causa dos últimos acontecimentos, então vamos fazer um pra trocar ideia com a galera, falar alguma coisa sobre o mercado, tem muita gente que não sabe margem, lance de estoque, nada disso. Vamos trocar uma ideia sobre isso pra deixar um pouco mais claro pra galera que tá chegando. Mas antes disso, eu já quero te falar uma parada. Se você não for comprar pelos patrocinadores do Aftermath e for comprar pela Amazon, na descrição do vídeo tem o link do Aftermath da Amazon, compra por lá pra fortalecer a nossa criação de conteúdo. Você compra pelo preço que tiver na Amazon, parte desse preço, desse valor vem pro Aftermath pra fortalecer a gente. Então na descrição do vídeo tem o link da Amazon, vai lá, dá essa moral. E agora o de sempre, quer ajudar a gente mais ainda? Tem o PicPay, você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que fortalece a gente muito. E lembrando que no final do ano sempre tem a mega da jornada do Aftermath, onde a gente faz uns sorteios extras pra quem é apoiador do PicPay. E pra você que assiste a Twitch, também vai rolar uma paradinha lá. Então vai no PicPay, procura por Aftermath BG, escolhe qualquer um dos três planos e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online onde você pode ir lá, comprar, que a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal e tá vindo com uma coleção nova de bolsa e de vários componentes bacanas relacionados às jogos de tabuleiro. E pra fechar, a Gorila 3D, aquela nossa parceira que tá sempre inovando, procurando coisas bacanas pra colocar no seu jogo e deixar ele bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E só lembrando de novo, vai comprar na Amazon, vai no link do Aftermath. Então vamos começar a falar do assunto de hoje. Talvez esse vídeo fique com menos de 8 minutos e eu nem consiga monetizar ele no YouTube, mas vamos lá. Pra quem tá chegando agora, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. A margem que as editoras dão pros lojistas é muito pequena. É de no máximo 30%. É como se o jogo fosse comprado pelo lojista por 100 reais e ele pudesse trabalhar de 100 a 130 reais o valor de venda na loja. Então é muito difícil você encontrar um desconto, seja ele em qualquer oportunidade, que seja maior do que 30% do valor que tava sendo vendido antes. Geralmente você vê uma loja dando 10% de desconto, se pagar à vista, se comprar na pré-venda, dar sleeve, né, porque ele consegue trabalhar ali. Mas a margem é muito pequena, é um dos mercados que tem a pior margem de se trabalhar. Tem lugar que a margem é 50%, 120%, 200% e nos jogos tabuleiros é uma margem de 30%. Então a primeira coisa que você tem que entender é a regra básica é que dificilmente o seu jogo preferido vai ter um desconto maior do que 30%, mesmo na Black Friday. Mas outras condicionantes podem acontecer. Como, por exemplo, a editora pode ter um monte daquele jogo em estoque e o jogo dentro do estoque, ele custa mais caro se você aumentar, né, se você vender ele aumentando essa margem, né, aumentando esse desconto. Já aconteceu isso em 2019, se eu não me engano. A Galápagos tinha aquele Star Wars Destiny, aquele jogo de dado com carta que era muito ruim e que calhou. Ela botou num preço baixo aí, meu amigo, e jogou pro mercado. Mas foi um acordo da editora com os lojistas. Não era algo que o lojista já tinha pego da editora e feito um negóciozinho ali, não. O Star Wars Legion, que é um bom jogo de wargame, mas que o mercado não abraçou porque era um hobby, tinha que montar as miniaturas, tinha que pintar, era um monte de coisa que acontecia, também foi lavado nessa época. Foi um desconto absurdo. Mas, mais uma vez, era uma negociação da editora com os lojistas. Esse ano já tá rolando da Conclave com os lojistas também. Um monte de jogo da Conclave acima dos 30% de desconto normal sendo colocado no mercado. Eu acredito que a Conclave tá querendo inundar o mercado com a marca dela porque tá chegando aí o Braz, o Kemet, Robson, o Cruzoé. Eles tiveram um monte de problema aí de lance de liberação no porto, de documentação, um monte de coisa. Resolveram, as coisas estão chegando. Então vai chegar um monte de produto e tem um monte de produto parado também. Então a boa é, vamos colocar isso aí na Black Friday e fazer o pessoal olhar pra cara da Conclave e esperar esses produtos novos que estão chegando. Dificilmente o lojista vai botar desconto em jogo que tá bombando, que tá vendendo bastante. Eu vi uma ou outra loja botando desconto no Arnac, por exemplo, que é um jogo que tá aí, que veio pela Devir, que tá bombando, que foi difícil de trazer pro Brasil. Teve que separar uma parte do print que ia pra Espanha porque não chegou a carga que chegaria aqui. Então é um jogo mega bombado, um jogo muito bom. Gostei bastante dele e dificilmente você vai ver uma loja botar o preço porque o jogo tá vendendo, sacou? Então fica ligado que esses jogos mais hypados, se tiver um descontinho, fica, ela vai dentro porque dificilmente você vai ver coisa maior do que isso. Mas na maioria dos casos, os jogos que estão ali sendo colocados pra venda na Black Friday é jogo que tá encalhado. Esse Hong Kong aí do Pifter, que é ruim pra cacete, tá 50 anos aí em Black Friday pra poder vender. O Bolt, que não é um jogo ruim, é um jogo difícil pra cacete e veio com um preço muito salgado pro Brasil. Mas se você conseguir um preço bacana nele, compre. Vai ser difícil de você jogar, ele não é um jogo fácil, é um cooperativo bem puxado. Eu conheço uma galera aí, hardcore, que tá querendo jogar, mas tem que dar um manual pra cada um, pra cada um entender o que tem que fazer no jogo. Ele não é um jogo simples, então por isso que ele ficou um pouco encalhado. Mas fica ligado que se aparecer aí no mercado, até eu quero comprar. Mas pra gente poder fechar esse vídeo, resumir tudo que a gente falou aqui, o normal é que dificilmente vai ter um desconto maior do que 30%. Isso em produtos já pré-negociados, já comprados, entre lojista e editora. Mas pode acontecer da editora fazer uma proposta nova pros lojistas, né, de produtos que eles ainda tenham lá em estoque ou queiram colocar no mercado, pro mercado poder ver o produto e negociar preços diferenciados. Aí esses 30% pode mudar. Então pega a calculadora, fica ligado aí no que vai acontecer nos próximos dias pra ver se vale a pena você pegar aquele jogo que você já tá namorando há mó tempão. E lembrando mais uma vez, se eu não for comprar em nenhuma das lojas que apoiam o Aftermath, for comprar na Amazon, pega o link do Aftermath, compra pelo link dele e fortalece a gente. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Tamo junto, valeu!